É difícil reconhecer o músico clássico sem a clássica roupa de gala dos grandes concertos em salas sofisticadas. Aqui é gente comum com roupa do dia a dia, num dia qualquer de trabalho. Muito trabalho. Uai, mas todo mundo é normal. A diferença é que a gente faz o que gosta. O Rodrigo é o inspetor da orquestra, o cara que cobra organização e disciplina de todo mundo. A gente faz sim um chamamento de atenção em relação a atrasos, por exemplo. O músico tem uma quantidade máxima de atrasos, caso contrário ele pode ficar sujeito a uma advertência. A Orquestra Filarmônica de Goiás é de 1980. Sobrevive nesses 44 anos com bons e maus momentos ao sabor dos governos de cada época. Agora está na fase boa. Além da Universidade Federal, que mantém o grupo, tem o apoio do governo do Estado. Os músicos da orquestra, 57 no total, tiveram que fazer concurso para estar aqui. A maioria veio de outros estados e até de outros países. Eu estava em São Paulo, abriu a vaga, eu fiz a prova e ingressei na orquestra. Não sou goiana, sou mineira. É realmente uma orquestra de excelência e é um grande prazer trabalhar com eles. É um lugar onde muitos músicos visam estar trabalhando durante um período da vida. Realmente era um sonho para mim. A Filarmônica de Goiás já ganhou prêmios no mundo inteiro. Ano passado recebeu o título de melhor álbum de música clássica do Brasil. Quando a gente fala de prestígio, a gente está falando de qualidade musical e artística que os músicos trazem. Muito por causa do nosso maestro titular e da nossa maestra, que trazem essa qualidade, que trazem músicas desafiadoras, obras desafiadoras para a orquestra tocar. É o caso, por exemplo, dos CDs que gravamos, do Claudio Santoro, que é a primeira vez que está sendo feito no Brasil a coletânea de todas as sinfonias de Claudio Santoro. Esse ensaio que a gente acompanha é do projeto Música no Campus, que tem várias edições do ano. Essa é a última e esse projeto já trouxe muita gente consagrada para esse palco. Nós já tivemos Milton Nascimento, Gilberto Gil, Lenine, Zé Cabaleiro, Gal Costa, Bepeu Gomes, Tom Zé. Este ano o projeto fechou com a cantora Ana Canho, um monumento de voz e afinação da música popular brasileira. Coisas que são desse cânone, estar nesse hall dos grandes teatros, encontrando a música que está na boca do povo, que está no inconsciente coletivo popular, isso dá um samba bom. Goiânia detém o título de capital nacional do sertanejo, mas dá orgulho saber que o Estado abriga também uma das melhores orquestras de música clássica do mundo. Goiânia detém.